Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma situação que a maioria das mulheres passa ali no pós-parto imediato, nos primeiros dias ali depois do parto, a maioria passa por essa situação e não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem como resolver, que é o medo de fazer cocô depois do parto. E por que que acontece, né? Por que que existe essa dificuldade ali nos primeiros dias de evacuar? Acontece que tanto na cesárea quanto no parto vaginal, nas duas vias ali, existe essa dificuldade, né? No caso da cesárea, como em qualquer cirurgia que você vá fazer, nos primeiros dias, ele pós-cirurgia, o intestino ele fica um pouquinho mais devagar, o funcionamento do intestino ele não é o mesmo. Então, durante a gestação já existe uma diminuição da função intestinal, então é muito comum durante a gestação que essa mulher fique, né? Muitas mulheres ficam com prisão de ventre. E depois de passar por uma cirurgia, esse funcionamento intestinal ele fica ainda pior por conta da anestesia que é usada durante a cirurgia, né? E com esse funcionamento do intestino mais devagar, as fezes demoram mais pra fazer o trajeto ali no intestino e quando chega na porção final ali, as fezes estão mais endurecidas e isso gera uma dificuldade na hora de evacuar. E no caso do parto via vaginal, também por conta do trabalho de parto, que gera muita pressão ali na região vaginal, também muitas vezes pode acontecer o trauma perineal, né? Que é o rompimento ali, um machucadinho das fibras musculares ali na região vaginal, na região mucosa e acaba deixando a região muito sensível. E daí na hora de você, na hora de evacuar, muitas mulheres têm medo, medo de sentir muita dor, medo de estourar os pontos. Então, por medo de evacuar, você acaba adiando a vontade de, né? Adiando essa vontade, quando você sente vontade de fazer cocô, você acaba segurando por medo e isso faz com que a situação piore, porque o cocô fica mais duro também e acaba se tornando uma bola de neve, né? Essa situação. Então, no vídeo de hoje, eu quero te dar seis dicas de como você pode manejar melhor essa situação do cocô, da evacuação ali nos primeiros dias. Então, a primeira dica é uma dica básica, mas que é muito importante que você faça, que você siga, que é a ingestão de água. Então, nesses primeiros dias, é importante que você beba muita água para que você facilite o trajeto ali das fezes no intestino e isso faça com que deslize, esse cocô esteja mais hidratado, digamos assim, e para que evite que ele fique mais endurecido, mais empedrado. Então, nesses primeiros dias, beba muita água. A segunda dica é para você não adiar a vontade de fazer cocô. Então, quando a gente tem, quando você sente essa vontade de fazer cocô, você tem que respeitar essa vontade e ir ao banheiro. E isso vale para qualquer situação da nossa vida. Quando você está grávida, no pós-parto ou em outras situações também. A gente não pode adiar essa vontade. Quando você adia essa vontade, quando você segura ali a vontade de fazer cocô, você vai perdendo a sensibilidade retal. Então, essa sensibilidade do reto para fazer a expulsão ali das fezes da melhor forma vai ficando alterada. Então, por isso que é muito importante você respeitar essa vontade, respeitar esse reflexo de ir ao banheiro. A terceira dica é para você usar um olhinho de coco na região anal ali, um pouquinho antes de você ir ao banheiro fazer cocô. Então, sentiu vontade de fazer cocô? Pega uma luvinha, pega um pouquinho de óleo de coco e passa na região do ânus. Faz uma pequena massagenzinha ali na região do ânus, porque isso vai facilitar o deslize dessas fezes. Quarta dica, essa dica é muito importante, pode te ajudar bastante, que é o seguinte. Uma das coisas que faz com que você fique com esse medo é justamente a sensação de que você vai... Tá tudo muito sensível ali, a região vaginal tá muito sensível. Então, você fica com medo de fazer pressão nessa região, né? Aquela pressão que é feita na hora de evacuar dá um medo de fazer e machucar ainda mais, ficar mais sensível. Então, o que você pode fazer é o seguinte, pega um paninho, um paninho limpo, uma fraldinha, enrola na sua mão e com a sua mão você vai segurar, você vai dar um suporte na região do períneo, na região mais vaginal, na região da frente ali. Então, com a mão enrolada num paninho, você segura, você dá esse suporte na região, pela região vaginal e isso vai te dar mais segurança pra que a região do ânus consiga relaxar e evacuar melhor. Então, faça que você vai sentir muito mais segura e com menos medo de machucar ali a região que já vai estar sensível, né? Outra dica que você pode tentar também, que pode ajudar bastante a relaxar ali a musculatura anal, né? Porque quanto mais relaxada essa musculatura tiver, melhor. Mais fácil vai ser essa expulsão. Antes de evacuar, quando você sentiu aquela vontade, você pode ir pro chuveiro um pouquinho antes e colocar uma duchinha morna. Deixa ali alguns minutinhos uma água escorrendo, uma aguinha morna nessa região do ânus porque isso vai fazer com que essa musculatura relaxe um pouco mais e vai facilitar ali na hora de fazer cocô. E a sexta e última dica é pra você, quando você for evacuar, quando você for fazer cocô, evite levar o celular, evite ficar muito tempo nessa posição de evacuação porque isso gera uma pressão muito grande nessa musculatura que já está sensível. Então, por isso que é importante também você respeitar o momento que você tem vontade de fazer cocô. Porque quando você respeita essa vontade, você vai e aí esse momento não se alonga, não demora muito tempo. Então, tente não forçar, tente não ficar sentada esperando por muito tempo ou lá mexendo no celular por um período porque quanto mais tempo você fica sentada ali naquela posição, mais pressão você coloca na região, nessa região muscular que já está sensível, né? E é isso, gente. O assunto que eu queria abordar hoje foi esse. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a alguma dessas dicas ou tem sugestão de outros assuntos que eu posso falar aqui no canal também, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você utilizou essas dicas, conta aqui como que foi. Me siga também no Instagram, né? Por lá a gente pode ter um contato um pouco mais direto, ter acesso a outros conteúdos. E caso você queira entrar em contato diretamente comigo para agendar uma consultoria online ou até mesmo marcar um atendimento presencial, manda mensagem ali no Instagram que a gente conversa melhor, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!